É isso aí pessoal, Sandro Reis aqui, tudo bem? Minha bancada está sempre não muito arrumada Eu não esquento muito de arrumar só para fazer o vídeo ou só para tirar foto Essa aqui é coisa que já está aqui, que não sai, tá vendo? Aqui tem um pouquinho de poeira e tal, mas tem coisa aqui que já... Eu tenho que trocar esse emborrachado aqui Bom, eu estou com a guitarra aqui, essa guitarra da Gima É do... esqueci o nome dele agora, ele deu aí no amigo Do Henrique, ó E o que vai ser feito nessa guitarra? A gente vai mudar o headstock dela aqui, vai ficar de preto Ele comprou uma elétrica muito bacana aí da... Não vou falar a marca não, estou brincando, não tem problema de falar isso não É uma elétrica da Roslyn, tá? Vou mostrar aqui a caixinha para vocês Essa elétrica aqui, muito bacana, muito bem feita Só que a gente vai ter um probleminha aqui Porque aqui é onde soldaram aqui no... Fizeram a solda aqui desse aterramento e esse aqui Então ela vai esbarrar aqui um pouco na cavidade ali do instrumento Porque esse potenciômetro é grandão Então eu vou ter que abrir um pouquinho ali É... nós vamos colocar dois captadores Humbuckers nela Ao contrário do que muitos pensam O que acontece? Essa telha, ele já tinha colocado aqui o captador P90 Então ao contrário do que muitos pensam aí O Humbuckers não cabe, tá? Ele fica... ele... O tamanho aqui, beleza Mas esse tamanho aqui não cabe não Então eu vou ter que usinar aqui também Para encaixar esse captador aqui Vai ficar uma... uma guitarra muito top, né? Essa guitarra já é bem bacana É uma série bacana Tá com pestana de latão aqui Um monte de latão Não sei se foi ele que colocou Já veio, enfim Então o que vai ser feito aqui Eu vou tirar essa logo aqui Ele vai colocar uma logo dele E a gente vai fazer essa elétrica Depois eu vou dar uma polida aqui nela Dei de brinde para ele dar um polimento Enfim E é isso aí Vamos ao trabalho lá Eu vou lixar aqui Vou... Vou pintar de preto E a gente vai colocar a logo marca dele Então, pessoal Eu queria dar uma dica bacana aqui Hoje eu estou de babá Né, Sandrinho? Filho? Fala do joia para o pessoal Não 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 Então, pessoal É... Aqui a gente fez aqui o... Estou fazendo a blindagem Mas, ó Aqui uma... Tem essas... Essas pintinhas aqui, ó Isso aqui vai sair no polimento, tá? Quando der o polimento aí A gente tira isso É porque A minha cabine aqui não é totalmente fechada Eu estou fazendo uma cabine Totalmente fechada Para tentar evitar isso Mas isso aqui não é problema não Agora, uma dica que eu daria Olha só que a... A fita, ela está passando do redstock, ó Eu não... Eu não tentei colocar a fita Pegando aqui Raspando aqui Porque se colocar aqui Vai dar uma marca Colocando dessa forma Você coloca a fita assim Esbeça ela um pouquinho Então, quando você pintar Vai ficar mais uniforme Tá cantando pra caramba aí, hein, cara? Vou te filmar, hein? Vou filmar você, hein? Pode filmar? Não respondeu Então, assim É... Brincadeira, tá, pessoal? Quando você faz isso A tinta fica mais uniforme aqui Tá? Ela vai acamar assim Se passar um pouquinho É... Quando eu tirar aqui De repente eu até mostro Você pode vir com um estilete De levezinho E passa aqui Depois você dá uma lixinha E faz o polimento Porque se você Coloca a fita Marcando assim Você quando tirar Se a fita não estiver muito certinha Não vai ficar aquela coisa natural Depois eu vou mostrar O acabamento final pra vocês Então, quando vocês forem fazer Alguma... Algum tipo de pintura assim Não coloca a fita Quer dizer Cada um trabalha de uma forma, né? Mas, enfim Uma dica que eu daria De não colocar a fita Totalmente, Sandrinha Outra coisa Que eu não podia esquecer Eu vou deixar o link aqui Do Ronaldo Ele é um aluno meu Do curso de luteiria Ele tem um canal De setup de pedais Muito bacana Se você curte Negócio de pedais Ele tá sempre mostrando Alguma coisa lá no canal dele Vou deixar o link Aqui na descrição também Se inscreve lá Vamos dar uma força Pro brother Tá bom, gente? E é isso aí Segue o vídeo aí Aí, ó Aqui, ó Você vê que Tem uma rebarbinha aqui, ó Tá vendo? Essa aqui é uma rebarbinha Do verniz, ó Mas você vê que ficou Bem uniforme Aqui a lateral, ó Isso aqui é sombra, tá? A câmera Faz parecer que tá torto aqui Mas se você olhar Não tá não, ó Tá vendo? Ó É por causa dessa É por causa dessa parte mais alta aqui Olha, você pode tirar isso com a lixa Ou até com uma lâminazinha de estilete Bem afiadinha, ó Você passa aqui, ó Não vai... Vou fazer olhando aqui, né? Deixa eu ver se eu tô filmando Ao fundo Sandrinho e Cainara brincando Vocês sabem que eu trabalho dentro de casa, né, pessoal? Então De vez em quando eu tenho esses sons maravilhosos aí Maravilhosos mesmo Então, ó Você pode tirar aqui, ó Com cuidado Tudo que você for fazer Dá uma analisada antes aí Pra ver se é isso mesmo, né? Às vezes a gente olha no YouTube O cara faz de um jeito E é de outro Ou então O manuseio da ferramenta Pra você Seria diferente Então tem que tomar cuidado, tá? Depois aqui eu vou lixar Eu vou usar lixa Lixa d'água 2.500 E vou fazer o polimento ainda dessa peça Aí o polimento ele vai se estender aqui também Pra tirar aqui os resíduos e tal Mas, ó Como é que já ficou bem bacana, ó Tá? Ó Aqui, ó Já tava isso daqui, ó É uma... Até uma cola que tava aqui Mas saiu, ó Então, pessoal Tá vendo como é que fica bem bacana, ó Fica aquela coisa grosseira Aquela coisa, é... É... Artificial, né? Enfim Agora eu vou dar uma lixada aqui Vou dar um polimento E mostro pra vocês como é que ficou polido Vem aqui o lixamento, ó Tira todas as impurezinhas que tem, ó Fica tudo bem uniforme, ó Tá? Eu tô usando a lixa É... É... 2.500, tá bom? Eu uso sempre a 2.500 Tem gente que quer usar a 3.000 Tem gente que vai querer usar a 2.000 Enfim, 1.200 Eu uso a 2.500 É a que eu uso Vou lixar um pouquinho aqui agora em volta aqui, ó Tá? Pro polimento se estender aqui Essa parte aqui Tem que ter cuidado na hora de polir Quando você for polir Pequina, assim Cuidado que a politriz arranca a tinta, tá? Toma cuidado Então agora eu já mostro ela polida pra vocês Então, pessoal Aqui tá pronto, ó Você vê que Isso aqui é preto, tá? Tem pessoas que vão usar um monte de boina É... Finalizador Eu passo a lixa, tá? A lixa é 1.000 e... 2.500 Como eu disse aí Você vê que não tem holograma Não tem arranhada Não tem nada Eu tô ali, ó Dá pra ver eu filmando aqui Aqui, deixa eu ver Aqui, ó Olha lá Tá? É... Eu uso o seguinte, olha Eu uso a pasta de polir comum Essa pasta aqui Pra fazer propaganda aí Eu acho que é uma marca Não tem muito a ver Tá? Eu comprei essa boina aqui Eu chamei de boina branca Tá? Até pegou uma última guitarra preta Que eu poli aqui Que tava misturado com verniz Porque geralmente Quando a gente pula por cima do verniz Não fica assim Tá? Mas teve uma guitarra aqui Que foi misturado o verniz com a tinta Então ela ficou assim Eu tenho que lavar essa boina Que já tá na hora de lavar, né? Mas enfim Então eu uso essa boina No caso aqui de redstock Assim, as vezes eu vou até com algodão Dá pra polir manual mesmo Tá? Mas eu usei a boina Tá? E depois Eu uso essa cera Comunzinha aqui, ó E finalizo com essa boina Que veio na politriz É uma boina Que ela é até ruim de polir Porque ela é muito macia Então eu acabo usando essa boina aqui Foi uma combinação Que eu testei aqui Eu já peguei Boina de espuma Finalizadores e tal Tenho colegas aqui Que são pintores E aí É uma coisa que funciona Claro que funciona Mas eu acho que isso aqui Foi mais do que o suficiente Eu me dei bem com isso aqui Com esse procedimento Você vê que não tem nenhum arranhado E tá brilhando Brilhando mesmo Tá? Então Só mais essa dica aí Se eu tô dando esse monte de dica aí Imagina como é que tá meu curso, hein? Então é isso aí, pessoal Agora eu vou fazer a O aterramento dessa blindagem Montar O Henrique Vai vir com escudo Ele pediu pra um cara de São Paulo Fazer o escudo aqui O escudo vai ser um pouco diferenciado E aí eu vou só aguardar o escudo Pra gente terminar de montar essa guitarra aí Isso aí Vamos que vamos Pessoal Só um detalhe Só uma dica Isso aqui, ó Se passar a flanela Vai arranhar tudo Vai arranhar com força Tá? Então evita negócio de flanela Tem uns pôneis de microfibra Eles parecem mais uma toalha Eu não tenho aqui Eu vou comprar até Porque às vezes a gente precisa passar aqui Aí eu fico passando Eu fico com medo de passar a flanela Eu passo a boina e tal Mas às vezes eu preciso passar alguma coisa aqui Eu fico meio perdidão aqui Aí eu dou meu jeito aqui Mas eu vou comprar esse pano de microfibra aí Que eu não tenho ele Mas é legal Quem usa é meu brother É o Bebeto Tá? Deu polimento até aqui No Na pestana dele aqui Agora eu vou dar uma geral no braço aqui Que tá o braço e a ponte O circuito da Roslin A gente sabe que é top É um circuito muito bem feito Só uma coisa aqui Que eu Assim Não tô falando mal Do circuito da Roslin Tá pessoal? Pelo amor de Deus Não tô falando mal Até porque eu não tenho que falar mal O circuito aqui é top Ele é feito com peças tops Tá? Só que eu penso que se de repente Até nesse aqui Que tem mais as chaves aqui E muito bem encaixada Muito bem colocada Muito bem colocadas, né? De repente Não sei Isso é uma coisa minha Usar potenciômetro menor Porque aqui eu tive que vir aqui E escavar A cavidade aqui Sei lá De repente a pessoa quer trocar em casa Às vezes a pessoa sabe trocar Enfim Até pra baratear também Tem pessoas que não querem mexer no instrumento Sabe? Um corte assim não tem problema nenhum Mas acaba encarecendo um pouco o trabalho Então É uma coisa que eu diria aqui De repente usar potenciômetro menor Porque tem potenciômetro menor Top também Tá? Mas não tô criticando Não tô falando mal Pelo amor de Deus Não me entendo dessa forma É só uma ideia aí Porque ou até Se soldasse Isso aqui pra cima Porque pega nessa solda aqui E acaba ficando É Bastante fio aqui Porque são dois jambancas e tal Então É Acaba ocupando muito espaço Aqui dentro da caixa Tá? Mas Só uma ideia minha Não é Repito Não é nenhuma crítica Não tô falando mal O circuito é top Eu vou fechar aqui Eu vou te mostrar Aqui por cima A aparência dele Muito sensacional Tá bom? É isso aí pessoal Tá montado Cara Que coisa linda Esse circuito é sensacional Cara Ficou lindo demais Top demais Agora só falta o escudo aí Pra gente Zerar o serviço aí no instrumento Top Coisa linda Que circuito top Pessoal A guitarra ficou pronta Sempre que eu encosto a guitarra aqui Tem uma flanela ali Tá vendo? Então É Circuito Rosling Captadores São esses aqui Tá? Esse aqui é do braço Aliás da ponte Bright E o neck do braço Ficou com som absurdo É Foi feito aí o headstock Muito bacana É Uma coisa que Também eu tive que acabar fazendo Pessoal Foi esse escudo Ele é brilhoso Tá? Ele tá com uma película Eu só vou tirar a película Quando o Henrique chegar Então de repente Ele mesmo tira a película Tá? Foi feito o escariado aqui O que acontece? O Henrique Ele não queria que o Que o escudo fosse assim Sem aquele chanfro aqui Deixa eu mostrar um chanfrado Pra você Tá vendo? Esse aqui tem um chanfro aqui Você vê que é um corte de lado Então assim Eu não sou assim Fabricante de De escudo Eu poderia ter recurso Pra fazer isso aqui Pra fazer esse chanfro aqui Mas na minha ideia A ideia que eu tenho É de ter um Um gabarito Igual o gabarito que eu tenho Quando eu faço o instrumento E eu passar uma fresa Triangular aqui Então ela vai fazer Esse 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 chanfro Só que eu acho que vai Acabar onerando muito O valor Do 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 escudo Vai me dar muita mão de obra Então pra mim Eu acabo achando que não vale Tanto a pena Por outro lado Por outro lado No meu ver Na minha opinião Eu não vejo o problema Do escudo ser assim Isso aqui é um acrílico De dois milímetros Então quando você olha Assim Na minha opinião É uma coisa que é Meio que imperceptível Mas tem pessoas que preferem Dar um acabamento bacana Sim Mas eu Eu sou detalhista Eu gosto de fazer O acabamento bem perfeito Se vocês olharem Vocês veem que esse escudo É diferente Ele tá certinho aqui Totalmente certinho A volta toda Tá Então É Eu consigo fazer o escudo Mas dessa forma É Ele até mandou Pra uma empresa em São Paulo Não é uma empresa Que fabrica É Escudos Tá Então Por algum motivo O rapaz não conseguiu De repente Conseguiria Mas Não sei se ia ter que ter Um trabalho muito grande E tal Então Não tô falando mal Tá Pelo amor de Deus A minha intenção aqui Nunca é falar mal de ninguém Quem sou eu Que falar mal de alguém A minha intenção é sempre ajudar Dar dicas Meu canal é pra isso E teve uma outra empresa Também Que só fabrica Se eu não me engano Essa empresa só fabrica escudo Mas eu acho que eles só fabricam Escudos já Pré-moldados Esses escudos Que são padrão Então como esse escudo aqui Foi um escudo diferenciado Você vê que o escudo de telecaste Não é assim Quem desenhou foi o Henrique Por sinal Achei muito bacana Muito bonito Então ele desenhou Mandou pra mim Eu tive que revetorizar No CorelDRAW Porque o programa que ele usa É um outro Mas eu achei que ficou Muito bacana O captador tá bem justinho aqui Tá tudo bem bacana Tá Então só vou aguardar ele Pra ele tirar Essa película aqui Deixa eu mostrar aqui Como é que ele fica Em relação ao brilho Eu acredito que eu vou ter A oportunidade de mostrá-la Na mão do Henrique Mas se não tiver Aí vocês vão ter uma noção aqui Tá vendo Que é esse acrílico aqui Tá E ele é bem brilhosão Tá vendo Bem brilhosão mesmo Só que eu não quero Tirar a película E de repente Dá uma arranhadinha Porque o acrílico Arranha com muita facilidade Tá bom Então assim Como é que eu faço Esse escudo Eu faço o desenho Imprimo num papel Recorto Coloco aqui Não deu certo Eu ajusto e tal No final que deu tudo certo Eu mando uma empresa Cortar no laser pra mim E as vezes eu nem cobro A mão de obra A minha mão de obra Eu só cobro o valor mesmo Que a empresa me cobra lá Nesse caso aqui Até a gente teve que fazer duas vezes Porque as vezes você coloca o papel E quando você coloca o escudo O papel mole Maleável Quando você coloca o escudo Acaba tendo diferença Então teve uma folguinha aqui Outra aqui Algumas coisinhas E nós acertamos Enfim Ficou bem bacana O headstock Deixa eu ajustar aqui a flanela O headstock ficou sensacional também Aqui a poeira A olho nu aqui eu não vejo Mas a câmera pega com mais precisão E o preto a gente sabe Que é muito fácil de mostrar Qualquer poeirinha Enfim Se tiver oportunidade Na hora que o Henrique Vier buscar A gente vê o som dela Mas é isso aí O vídeo A princípio é isso aí Eu queria dar aquela dica Do headstock Da pintura E conversar com vocês Sobre esse escudo Principalmente E mostrar toda a guitarra pronta Que ficou sensacional É isso aí Tamo junto Música 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 Música